Olá! Hoje nós vamos fazer uma extrata de linguiça. Quer conhecer essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. A receita que nós vamos fazer hoje é muito fácil e extremamente gostosa. A extrata italiana, que é uma torta salgada, a base de pão, ovo, queijo e algum tipo de proteína. No caso hoje nós vamos utilizar a linguiça. Então agora me acompanha nesse vídeo e veja que interessante é fazer essa receita. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 300 gramas de pão. Aqui eu estou utilizando um pão tradicional do dia a dia, mas você também pode utilizar um pão de forma, ou então um pão de hambúrguer, ou pão de cachorro quente. Qualquer tipo de pão serve para essa receita. Principalmente a ideia aqui é utilizar um pão amanhecido, para poder reaproveitar os pães. 700 gramas de linguiça fresca, 1 xícara de leite, 6 ovos, 300 gramas de queijo, 1 cebola pequena, 2 dentes de alho, 2 tomates, cebolinha, páprica picante e sal a gosto. Então agora, vamos ao preparo. Para começar essa receita vou pegar uma tigela. Colocar os pães cortados em cubinhos dentro. Podem ser cubos médios. Também já vou colocar o sal e a páprica. Dá uma misturada aqui. Em seguida, eu vou pegar e misturar os ovos com o leite. Depois, vou adicionar essa mistura no pão. Vou dar uma mexida de volta. E agora, eu vou levar à geladeira durante 15 minutos. Enquanto o pão descansa, eu vou picar a cebola, descascar e também picar o alho. Então vamos aquecer uma frigideira com fio de azeite, ou óleo, manteiga, margarina, banho, você que sabe. Colocamos a cebola dentro. No momento que a cebola começar a pegar cor. Vamos pegar as linguiças. Abrir elas ao meio. E tirar de dentro dessa cabezinha. E vamos fritar as linguiças até que elas fiquem tostadas. Depois que a linguiça estiver no ponto, vamos colocar o alho. Misturar. E deixar por mais um minutinho. Então vamos retirar do fogo. Pegar novamente o pão. Adicionar as linguiças dentro. Em seguida, vamos adicionar um tomate meio picado. Metade do tomate nós vamos fatiar e reservar para decorar no final. Também vamos colocar a cebolinha picada. E por fim, vamos colocar o queijo mussarela ralado ou então picado. E agora é só misturar bem. Vamos pegar uma assadeira untada. Pode ser com margarina, manteiga, azeite, aquilo que você quiser. Colocar os tomates no fundo. E vamos colocar a massa dentro. E agora eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 180ºC. E assar por 45 minutos. Depois que ela sair do forno, vamos deixar ela esfriar um pouquinho para poder tirar da assadeira. Daí é só pegar uma tábua de carne ou então uma travessa. E virar lá em cima. E a nossa extrata de linguiça ficou pronta. Agora eu vou cortar. E experimentar. E mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, deixa aquele joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e até o próximo vídeo.